Mas ela era bem quietinha Sua prima, Camilinha, lá no cabaré Não esperava por daria Era moça de família e com um copo de bebida Ela se embriagou E a Kika, 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 Senta Kika, Kika, Senta Kika, Kika, Senta lá no cabaré da flor E a Kika, Kika, Senta Kika, Kika, Senta Kika, Kika, e ela se desvirtuou E a Kika, Kika, Senta Kika, Kika, Senta Kika, 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 e lá no cabaré da flor E a Kika, 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 senta Kika, Kika, senta Kika, Kika, Kika E ela se desentuou Mas ela era bem quietinha, saiu pra dar uma voltinha Com sua prima Camilinha lá no cabarelo A flor não esperava o portaria Era moça de família com um copo de bebida Mas ela era bem quietinha, saiu pra dar uma voltinha Com sua prima Camilinha lá no carro Não esperava o portaria Era moça de família com um copo de bebida Ela se embriagou E a Kika, 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 senta Kika, Kika, Kika Senta Kika, 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 senta lá no cabarelo E a Kika, 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 senta Kika, Kika, Kika Senta Kika, 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 e ela se desentuou E a Kika, Kika, foi senta Kika, a Kika, 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 Kika E lá no cabarelo a flor E a Kika, 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 senta Kika, 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 senta Kika, Kika Tchaca, 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 tchaca Seu recado, você só será tarifado após o sinal Isso é Mátheus Encantor, o mago velho de Paramotir Abandonado dentro de um amartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração inelado Amor e raiva, andam lado a lado Porta rebrados e quadros tudo quebrados É o que tá tendo Pedaço de ex-amorca a todo lado Não tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo E oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Eita, porra, vai e chama Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado E é o que eu escuto quando eu ligo pra ela Após o sinal, deixa o seu recado Após o sinal, deixa o seu recado E é o que eu escuto quando eu ligo pra ela Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Mortar讚ão no amor e raiva do sinal, deixa o seu recado É o que está dentro Um pedaço que está com o outro lado Não está doendo Não estou sofrendo E ela não está me atendendo E oh baby Me atende Ai que vontade de sacar meu celular É a parede Oh baby Me atende Ai que vontade de sacar meu celular É a parede Deixe após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado E é o que eu Desculpa Eu ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado Que é o que eu estou Quando eu ligo pra ela Eu não vou mais correr atrás Quero outro rapaz Então me esqueça Não sou palhaço Muito menos beijo Então me esqueça Ei bebê Ei bebê Você é Matheusinho cantor Com moção A lenda acordeon Em nome de campeão Em nome de campeão Em nome de campeão Em nome de Rafael Design O design dos artistas Em nome de campeão Em nome de campeão Em nome de campeão Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Que eu ia amar Alguém de campeão Alguém que só se usa Eu não vou mais correr atrás Eu disse Eu só quero outro rapaz Então me esqueça Não sou palhaço Não sou palhaço Onde me esqueça Onde me esqueça Onde me esqueça Onde me esqueça Entre altos e baixos Eu comecei a pensar Em mim Eu nunca imaginei Que eu ia amar Alguém que só quis me usar Não tem problema Não, não tem E a vida é assim Entre altos e baixos Eu comecei a pensar Ei bebê Se é Matheus encantou Uma coisa diferente O Paraboti Trava aí Virando divulgações Meu patrão R7CD Rafael Design O design dos artistas Essa é a composição Valeu a ponteão Em nome de campeão E a produções Estoura aí nós Vão de produções Parejinha WP Valeu a pão Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Que só te enganou Fala meu patrão Me ando forte Da arma Da combate Eu te enganou Fala assim Direito O nosso filho pagou De quatro palhares Às vezes é teu Deus E eu sei que ele te enganou Eu sei que ele te machucou Mas que carotário Vacilão E esse infeliz Não te merece não E por isso eu Cheguei E tô querendo Ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que eu Só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Só te enganou Deixa eu ser o teu amor Não sou esse palhaço Só te enganou E eu sei que ele te machucou Eu sei que ele te enganou Mas que carotário Vacilão E esse infeliz Não te merece não Por isso eu Por isso eu Não cheguei E tô querendo Ficar de vez Já fui enganado Também Mas juro que eu Só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço Só te enganou Cadaria Qualipan Qualipan Cuida galera Passando a para Te ensinou Bota a palma A gente vai cair bebê Seguindo a divulgação Nipacuti R7 CDs Vandir Divulgações O nome dela é Regina Divulgações História Matheusinho bebê Jogo da Foranga Popó CDs R2 Divulgações Vai com o filho Divulgações Vandir Divulgações Essa daqui vai tocar Meu gordinho preferido Pepeta, Pepeta Pepa, paredão Paredinha dos randos Cadê você, meus preferidos? Já não vai Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de... Ela tem 19 Tá maior, bebê Esse ponte Quer se envolver Observei Mandou passar Eu taquei Com molde de ala E presebei E presebei Passei, eu quero tomar banho de água Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Acabou, ele acabou Olha, acabou Acabou a água Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Grava aí Irante de divulgações Pequeno do tamanho Mais grande da qualidade Ele é bem Tá pensando em fazer aquela viagem Fortaleza A paramorte Eu paramorte Fortaleza A de um confiado Ela tem dezenove Da maior bebê Vamos ver se pode Que é sem envolver Rope e cerveja Andou passado Eu taquei Um balde de água Olha que presebei E presebei Papai, eu quero tomar banho de água Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho Vai Acabou a água Toma banho de leite Acabou a água Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite Leite quente Toma banho de leite E não me diga Eu vi a produções Vitória e a lei E não me diga É tristatuador Pensou em fazer aquela tatuagem Diferente nas iguais É tristatuador Aí vem Variedades Show de bola Ponto teste Belezinha Rastal Quer ficar loura Balando a ruiva Belezinha Rastal Cuida Irã De vocações Paratito Essa é nossa Tão perto e tão longe O meu amor de te esconde Chama vai Mas você não perde a vontade Já tá morrendo de saudade Quer se envolver Quer se envolver Quer se entregar Sabe por quê? Sabe por quê? Porque amor nunca faltava Vale dizer Quando ligar Que quer me ver Que quer voltar Eu sei que na saudade Eu tô na pegada Eu tô na pegada do leão Bora meu amigo Matheus Estourou irmão Tão perto e tão longe O meu amor de te esconde O meu amor de te esconde Mas você não perde a vontade Já tá morrendo de saudade Já tá morrendo de saudade Quer se envolver Quer se entregar Sabe por quê? Porque amor nunca faltava Vale dizer Quando ligar Que quer me ver Que quer voltar Eu sei que pra saudade Tem um nome Um cheiro E um endereço O gosto Do meu beijo Que te deixa louca Eu sei que você pode procurar O gosto Em outras bocas Beber E ficar louca Mas não vai encontrar Eu sei Que na saudade Tem um nome Um cheiro E um endereço O gosto Do meu beijo Que te deixa louca Eu sei que você pode procurar O gosto Tem outras bocas Beber E ficar louca Mas não vai encontrar O que só eu posso te dar Valeu meu beijo Vem com o Matheus Estourou irmão Tamo junto É na pegada do negão Agora a galera da Bodega de Ritz Está ficando desafiada O nome dele é Douglas Rocha Lucas Vieira Lucas Miranda Estourou Estourou Direto da Bodega de Ritz Chama que é sucesso Papai Vem com o Matheus Vem com o Matheus E aí Bebê Cê Matheus Encantou Mago Velho Diferente Para a motina O nome de Alen Meusque Ali Campeão Produções Estourou Vem Chama da pegada Da pressão Não precisa ver a opção Antes da opção Parei de dar pro fecho Ora nós Vem com o Matheus Vem com o Matheus Vem Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Contra o coração Cê fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei Que está com a razão É consciência Saudade de mim Você a pele no seu corpo É como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a desculpa Pra você errar de novo E ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Eita porra vai Quando você bebe Outras coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Ei bebê Tá pensando em fazer Aquela posta barota Tá? Eu indico com o fio Do melo site esportivo De todo o Nordeste Show de bola Ponto net Bora meu patroco Aí gente Chama da pegada Vai! Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca Contra o coração Você fala uma coisa O coração quer outra Mas eu só sei que tá com a razão É como se a saudade de mim Forse a pele do seu corpo É como se eu fosse Um erro bom E a cachaça é a desculpa Pra você errar de novo Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Quando você bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra E quando você bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Fora meu patrão 17 CDs Cadê tu moral? Nome de Maurício Diralçuba O rei Da 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 Liberia Parecido Sinão Fora meu patroa A população E de dedo O pacotinho Fora meu patrão Um monte de divulgações De copas galagras Fora! Regina Divulgações Jogo Divulgações Saboranga E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina e pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso amor E não a minha vida Tô decidindo a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminhão dado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você ou sem Se você pode ser feliz daí E eu posso ser feliz daqui também E com você ou sem E com você ou sem E hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina e pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso amor E não a minha vida Tô decidindo a seguir em frente O que passou se viu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acredita que eu vou te esquecer Acredita que eu vou te esquecer Já é meio caminhão dado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você ou sem E você pode ser feliz daí Eu posso ser feliz daqui também E com você ou sem E com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem E com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além E com você ou sem Se você pode ser feliz daí E eu posso ser feliz daqui também E com você ou sem E com você ou sem Farmácia, droga, azul Fora meu patrão, Maico Quer comprar remédio Com preço, com qualidade Você e você com ele Maico da droga, azul Essa dele está com uma deusina Tô chama Nome de IV, variedade 1,99 variedade A gente é só um valor de mãe Que é fio, tô Bora meu patrão É do estafador Cuida aí, está na nós Para a gente do ensinão É o CCD, mãe Divulgações Isso é mata um desencantor Do mago Velho de Baramuti É na pegada do sol E valeu Garro aí Grande divulgações Fiquei do tamanho Mas tem na qualidade Bora meu patrão Saque, junta SJ, gerações Bora meu patrão Coríntia, estrela Cadê tu bebê? Olha a parede Vencei quatro vezes Será que agora Eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra E vendo você Ficar com outra pessoa E não vou não Já desvenciei a gata Que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Passa raiva Do solteiro na noite Você tá batendo Mais que o som Do grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batal de cereja E o bebo Cervejo E o bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca E o bebo Seu batal de cereja E o bebo Cervejo E o bebo Cerveja E o bebo Tá pensando em fazer aquela posta barota? Desce eu confio Melhor sai Se esportivo É que eu tô no odeste Show de bola Ponto 10 Bora cliente Só nós Eu preferi Olha a parede Vencei Quase outra vez Será que agora Eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra E vendo você Ficar com outra pessoa Oh não, vou não Já descecei a gata que eu tava Eu vim aqui Foi pra beber Passa raiva Do solteiro nanai Você tá batendo Mas que o som Do grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batal de cereja E o bebo Cervejo E o bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Se gasta o seu batal de cereja Eu bebo Cervejo E o bebo De beijar Enquanto o som do paredão toca Se gasta o seu batal de cereja E o bebo Cervejo E o bebo Cerveja Enquanto o som do paredão toca Se gasta o seu batal de cereja E o bebo Você beija e devemos se beijar Ei bebê, essa daqui vai tocar na paredinha do mar do Célio E é pra tocar no quarentão Vem com o Matheus Inglaterra Com o mago rei diferente do Paramount Iranil, não pare o bocadão Chora aí meu patrão, cabeça o bocadão Pai o Matheus Inglaterra, chama o bebê Esquece, isso é bateuzinho que eu sou o bebê E pra tocar na paredinha do meu patrão Vem com o mago da casa de força de qualidade E eu tenho a apicab que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som chega e estremece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro E o som da minha apicab que são rolar mais muito bom Eu tenho a apicab que ela é toda turbinada Quando eu ligo o som premece o chão Ando na cidade curtindo o dia inteiro E o som da minha apicab que são rolar mais muito bom E joga a mão pra lá, joga a mão pra cá A som da minha apicab que ninguém para de dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá A som da minha apicab que ninguém para de dançar E joga, 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 joga a mão pra lá E o som da minha pipa pediu que para de dançar Joga a mão pra lá, joga a mão pra cá Tomando o Mateusinho, diga e para de dançar Pode balançar, é, é pra que me querem, pode, pode Vai quebrar, balança o que me querem, pode, pode Balançar, o swing do Teuzinho, diga e para de dançar Ei bebê, sei o Mateusinho que é tosado, vai, 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 vai Põe o meu patrão, banho, pode, pode, paredinho da doce Irão, virão divulgações E pra soltar, pra soltar do paredão E sabe aqueles dias que tua corda que ressaca Muito louco, doidão, a tua roupa tá cheia de lanha Cachorra tá na cama É o dia que a algia toma conta de mim Assim, eu saio com o Vânio, o Alê e o Funim Olha sempre atrás do meu colo, a gente zoa Na batida do Teuzinho que é muito boa Mas o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Tem que respeitar meu patrão, meu divulgador moral Luta de divulgações, aparelho, eu posso ganar seu bebê E se a mina reclama e tira a sua paz Ela é chata demais, procure a profissional Meu mano, ela sabe o que faz É uma coisa louco, fica, fica em cima de mim Assim, assim, antes, durante, depois, até o fim Olha sempre atrás do meu colo, a gente zoa Na batida do Teuzinho que é muito boa Mas o bagulho tá sério, vai rolar o adutério Mas eu vou te pegar de jeito ou te levar pro meu AP E vai ter, vai ter o Enfica até o dia, o dia, o dia, o dia O Enfica é muito bom e é fácil de aprender Quer ir comigo que o Teuzinho vai te ensinar a fazer Vai Enfica 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 Olha que�is Enfica 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 Vem com o Matheusinho, ei bebê, esse aqui é Matheusinho, que eu tô mais, vai diferente do Paramotinho e chama da pressão Vem com o Matheusinho e chama da pressão